Você sabia que os equipamentos públicos de Suzano possuem um sinal próprio na língua brasileira de sinais? Continue nos acompanhando nesse minuto especial Serviços da CREC. Temos o SASP, Serviço de Ação Sociais e Projetos Especiais. O sinal em Libra se diz assim, essa é a configuração das mãos, e na letra C e a letra S, você vai encaixar e fazer o movimento para fora. SASP. SASP. E é aqui que fica a central de interpretação de libras. E neste local temos a ouvidoria e também o procom de Suzano. Vamos aprender os sinais em Libras? Ouvidoria. Este é o sinal, configuração das mãos e este movimento. Ouvidoria. Ouvidoria. E para o procom de Suzano, este é o sinal, esta é a configuração das mãos, este é o local e este é o movimento. Procon Procon E aí, curte o nosso vídeo? Deixa os comentários e nos segue para a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau!